Gata, ouça no fundo do seu coração o meu pedido de perdão DJ, solta a reconciliação para elas Gata, as vezes eu fico pensando Por que será que a gente vive brigando? Será que é você ou sou eu que estou errando? E quando penso em terminar, você já está chorando E cada, cada lágrima que rola Eu me torno a lembrar dos bons momentos Onde começamos E sinto que cada vez mais eu estou Te amando, eu sei, nós nos separamos Então me sinto mais humano A valor Gata, gatinha dona do meu coração Ouça a melodia como reconciliação Hoje percebi que não consigo mais viver Longe de você, amor que domina o meu ser Eu fiz a melodia da reconciliação Moro lá na Progresso e estou pedindo seu perdão É isso aí, MC Andrézio O que você fez pra machucar esse pobre coração? É isso, pregui O que eu fiz não tem explicação Por quê? Gata, as vezes eu fico pensando Por que será que a gente vive brigando? Será que é você ou sou eu que estou errando? E quando penso em terminar, você já está chorando E cada, cada lágrima que rola Eu me torno a lembrar dos bons momentos Onde começamos Eu sinto Que cada vez mais eu estou Te amando, eu sei, nós nos separamos Então me sinto mais humano A valor Gata, gatinha dona do meu coração Ouça a melodia como reconciliação Hoje percebi que não consigo mais viver Longe de você, amor que domina o meu ser Eu fiz a melodia da reconciliação Moro lá na Progresso e estou pedindo seu perdão E agora vou terminando com muito carinho Daqui vai um abraço é do MC Andrézinho E agora vou terminando com muito carinho Daqui vai um abraço é do MC Andrézinho Eu fiz a melodia da reconciliação Sou MC Fred e estou pedindo seu perdão Eu fiz a melodia da reconciliação Sou MC Fred e estou pedindo seu perdão Valeu, gatinha dona do meu coração Pra você eu peço perdão